Considera-la cumprir que na arte o regimento do Parlamento Nacional, bloco oposição, aliança maioria parlamentar, foi opção tolo para o presidente do Parlamento Nacional. Opção tolo não é bancada a oposição, atua o presidente do Parlamento Nacional, a necessidade de ter uma moção de censura, recurso no carta de instituição. Por si que a minha ANP, a minha cidade, o bancário na entolo, consegue reatar no presidente do Parlamento, a tomele, considera-la a minha recurso e não mostra moção de censura e a carta de instituição de instituição, atua a agenda. Mas bem, a minha presidente é, ignorou tudo. O presidente do Parlamento, a nossa carta de instituição, atua a carta que resultou na minha, foi pressão e na minha, então a carta não foi no tribunal. Mas bem, bloco AMP, ralo carta irá basear para o regimento do Parlamento. No Nemos, servi-bancar a PLP, Fidelis Maguilães, afirma Opção Tolo, bancar a oposição, raro com o novo presidente do Parlamento Nacional, Rory de Sidi. Carta não é raro, mas o processo é lá, se precisa de agendamento para o processo irá. Não é bem, é plenário, ou em online, mas é importante o processo irá. E também, é um processo que vai ter para o processo, que são recursos que o AMP apresentam, recursos para o orçamento ratificativo, não vamos com a nova moção de censura. Serão pontos que são importantes. Entretanto, servi-bancar a Fidelis, em Francisco Branco, Rússio vai bancar a oposição, a tu explica, claro, quando vai presidente do Parlamento Nacional, lá ralo o Conar, tu irá regimento do Parlamento Nacional. A presidente do Parlamento Nacional, lá ralo, tu irá em mandato, não vai fazer o regimento, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Tem que, claro, para, então, todo o público, pela terra. Fidelis considera ação de posição, não é, tamo presidente do Parlamento Nacional, se dê o acordo com a agenda, se rende o recurso, não vamos com a censura e a plenária. Nelis Tapo, Jaime dos Santos, Zia Men. Amém.